Rápido garçom, me trago seu melhor whisky, esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora Desculpe garçom pela pressa, mas eu não tenho outra saída Eis todo o meu dinheiro, traga-me tudo em bebida O pouco tempo que me resta, que seja bem aproveitado Não faço questão de festa, mas quero estar embriagado Rápido garçom, me trago seu melhor whisky, esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora Nada eu levo da vida, o que eu tenho é um dia no meu carro Meus 20 melhores amigos estão num maço de cigarros Adeus meu bom amigo, adeus e muito obrigado Espero beber contigo no bar que há lá do meu lado Rápido garçom, me trago seu melhor whisky, esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora Rápido garçom, me trago seu melhor whisky, esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora Rápido garçom, me trago seu melhor whisky, esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri